galera, aqui é mais um vídeo do youtuber plantas bom galera, hoje eu vou ensinar vocês uma técnica de como acabar com pragas no pé de mexerica como vocês podem ver, está cheio daquelas pragas brancas, está vendo? bom gente, é coisa simples, tá? a gente vai tirar todas as folhas, igual eu já comecei aqui todas as folhas você vai tirando todas, sem deixar nenhuma por que nós vamos fazer isso? vai matar o pé? não, o pé vai voltar tudo ao normal vocês podem ver aqui, olha pra vocês verem como é que está de praga, totalmente infestado, vocês vão jogar essas folhas fora, não vai utilizar elas como adubo, tá? porque elas estão totalmente com pragas então agora é só pegar e limpar todo o pé ok galera? vai começar a sair uns brotos novos vai sair tipo uns brotos assim e eles vão conseguir fazer a fotossíntese, o pé de mexerica não vai morrer tá? ele vai ver que não tem mais folha, ele vai começar a produzir e ele vai sair até mais raminhos, tá? eles vão sair com novos galhos, novos ramos e posteriormente com flores se for na época da mexerica ele sairá com flores ok galera? fica a dica aí de como acabar com pragas no pé de mexerica, ok? fique com Deus, um abraço, tchau!